E aí gente, Canto Brega aqui, galera do Youtube, tá vendo? Hoje eu tô aqui, no lugar onde eu nasci e me criei, propriedade aqui do meu avô, né? Bom, onde o Canto Brega fui nascido e se criado aqui na região, tá bom? Galera do Youtube aí, ó, propriedade aqui do meu avô, né? Patuá, santeria, né? Aqui, ó, propriedade aqui, ó. A casa dos meus avôs aqui, ó. Não era a casa de Taipa, mas era parecida, né? Com a casa de Taipa. Portanto, há tempos que ele faleceu, né? Me bateu a saudade, eu vim aqui. Vim aqui pra conferir algumas imagens aqui, que tem, né? Eles aqui, a vida do meu avô, né? Há tanto tempo, né? Há tanto tempo que faleceu. Então, aqui, a gente, aquela saudade, né? Aquela saudade imensa, né? Quando parte alguém, a família da gente, né? Que a gente, que casa lembrança. Aí, hoje eu tô aqui, que foi onde eu nasci e me criei aqui, essa propriedade aqui, ó. Tá vendo? Casa de Taipa, lá do amanhã eu morrer. Aquela música, casa de Taipa, né? Casa de Taipa, aquela música. E essa região aqui, simples. Com o caminho do Zé do Brega. É, a gente humilde aqui da roça. E, é assim, né? O tempo vai se passando, vai... Aí, hoje eu tô aqui, nessa região de vim aqui, fazer uma visita. Muito tempo que eu tenho vindo aqui, tava com uns 10 anos, né? Tinha vindo aqui. Estamos aqui, ó. Aqui, a propriedade do meu avô, né? Onde eu fui criança aqui, criado, criança aqui. E cresci, né? Nessa propriedade aqui, ó. Muita coisa, né? Eu vim aqui recordar as lembranças, né? Um abraço pra vocês aí do YouTube. Um abraço especial, um beijo gostoso, tá bom? E até a próxima, tá bom? Beijo. Lá foi onde eu me ganhei Essa velha badona Lá foi onde eu trabalhei Puxa, Maurício!